Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Vem! Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pego mais por você Pra que eu tenho que viver Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Oh, Porsche! Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor Não me procure mais Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Que alguém nesse universo um dia vai te amar Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Alô, Muricy! E aí, Bê? Você tá gostando? Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Diz aí como é que é comemorar Professor! Tirava foto e não poder postar Sonhar e não poder subir não dá Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Cê tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Ex-marido O sax Olha Pra refrescar sua memória Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance Vamos cantar comigo! Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirava foto e não poder postar Sonhar e não poder subir não dá Não me leva a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí, Bê? Cê tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Desfazer das lembranças Que o tempo vendeu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos O urso embalado estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei E vi você partir Partir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Seus quadros, suas fotos E não arrependimento E não arrependimento E não arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Que um novo sentimento E não arrependimento E não arrependimento E não arrependimento Eu desapeguei Eu desapeguei Você pode ir, pode ir, pode ir Essa maltrata é demais do coração apaixonado Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lendo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Você, vem! Rasgou Lembranças Se eu não vi um recado Me desesperei Fui atrás, não me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Não parei mais de dançar Não parei mais de dançar Me desesperei Me desesperei Fui atrás, não me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Não parei mais de dançar Que seja um breve vendaval Que o amor vença No final É com você É com você Vem! 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 Rasgou O único Lembranças Se eu não vi um recado Me desesperei Fui atrás, não me encontrei Saí sem pagar a conta Vem! Vem na sua vez O destino nos apronta Eita, coração! Me deixa aqui Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que não vê Vou me ver chorar Vem! Vou me fazer o que me derrubou, você Prefiro me acabar nesse facinho Do que te ver chorar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de falas Um final feliz Que você tanto imaginou Pago as consequências Posso ser julgado Dois quilos A viola A viola Do que te fazer sofrer Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Não vou mais te enganar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá E nem conto de falas Não peça pra lá Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá Do fundo do mar Não deixe que a vida Apague Minha imagem do seu olhar Que enche de lábida a boca o gosto de amar Não com envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os males não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais E sabe o que tá comigo, vem Não posso te obrigar nem te prender Pra quê? Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não com envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os males não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Não cobre a sua dor da solidão Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar nem te prender Não posso te obrigar nem te prender Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar Um dia Ei, melhora! Ei, melhora! Ei, melhora! Ei, melhora! Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo que é você agora Eu não tenho outra saída Então devolvo seu amor E se tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Estou com medo, mas criei coragem Tenho aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Vem Eu me entregue suas mãos Que me devolva o seu amor Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo que é você agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor E se tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Agora Sinto teu perfume no ar O lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu coração Então vem Tô com saudade de você Partner comigo Viver distante de você importante A minha vida sem você O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu... Deixa baixinho Vou deixar com você Tô com sal... A minha vida sem você O coração Tô com saudade de você Que comigo Viver distante de você A minha vida sem você É tão estranha O coração Todo mundo bate Só o meu apanha O coração Todo mundo bate Só o meu apanha O coração Todo mundo bate Só o meu apanha Um dia uma cigana Leu meu irmão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas isso não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Foi só você me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Quero seu carinho Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Um dia uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas novas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era Vamos soltar a voz Conta comigo Vem Quero ouvir Foi só você Foi só você Me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Se a alma você pode me dar Se a alma você pode me dar E esse é o grande amor E esse alguém é quem A gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora de saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem! Que bobagem! Você sabe que se for me deixa louco Você pode dar o tempo que quiser pra pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Pense um pouco Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Você sabe que se for me deixa louco Agora vem Você pode dar o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode dar o tempo que quiser Você pode dar o tempo que quiser pra pensar E pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Alô, paixão do ícone E essa é maldrada demais, gente Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo sua boca, mas não posso te beijar O teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de uma Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá Um olá ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olá ou coisa assim Só preciso de um olá Só preciso de um olá Um olá ou coisa assim Um olá ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Sinta a falta de você Quando some Sei que nunca mais te esqueço Os pais tão só fecharem os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Ei, João! Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Eu só sei que nunca mais te esquecer Eu só sei que nunca mais te esqueço Eu só sei te amar Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Eu só sei que nunca mais te esquecer 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 Cara te esquecer Olha o nosso sofá Na caixa de entorno Na casa onde a gente mora Você já mudou tudo Nossa, ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão que te lembra Comitou errada a sua decisão De mudar o inquilino É com você, salta a voz, vem! Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A minha terceira da virada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final E a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de túnel Caso onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão que te lembra Comitou errada a sua decisão De mudar o inquilino Vou deixar com você Vou deixar com você Volta a voz, vem! Sempre Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Essa maltrata demais o coração Sempre vai ser eu Esqueceram quem Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor E a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Tu vem Chora não, bebê Por quê? Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama E ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor De quem não nos dá valor Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Por quê? Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Atenda Atenda Escute um pouco Me entenda E segue o povo com medo A nossa separação, amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabato E eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão Vem! Como criança Gosto quando encosto Em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Gosto quando encosto Em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Se você não chegou A lugar nenhum Me der mais uma chance O nosso amor não é comum Tô te levando a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabato Quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão Deixa baixinho É só você agora Só você, vem! Como criança Como criança Gosto quando encosto Em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Meu bilu, 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 bilu Se você não chegou A lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Me der mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Yeah, yeah Eu bilu, 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 bilu Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Que eu via as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse seu estado No seu coração Agora com você, vem! Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma Pra ser Paradeiro Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Nas pontas dos meus dedos Vem! Eu perdi Eu perdi você Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser Paradeiro E agora como viu O passado assistiu Quando bate a saudade Quase eu não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Calo minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi você Eu perdi você Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser Guardei Eu perdi Eu perdi a chance Eu perdi a chance De ser Feliz Eu perdi você Não foi O que eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser Guardei Eu perdi a chance Eu perdi a chance Eu perdi a chance Só por um instante Só por um instante Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo É tanta saudade Vida Sem teu carinho E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada Com sua partida Mas com o seu dedo Não se dá pra o som Eu estou morrendo Morrendo Por dentro Tanta saudade Morando em meu peito Vida Eu sonho de viver a vida Devolva meu ato Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor É doce Estou te ligando Amor nesse momento Pois me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Obrigado 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 Estou indo embora Estou indo embora Agora Estou indo embora Por favor Por favor não implora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Obrigado 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 gente Um beijo no coração De cada de vocês Obrigado minha banda Obrigado toda minha equipe Obrigado gente Obrigado Obrigado